Está chegando o novo site do Jus21, muito mais avançado, mais moderno, para a sua experiência de estudo ser mais sofisticada. Esse novo site vai permitir com que você estude muito melhor, tenha experiência de aprendizagem melhor. Vai também ter o nosso aplicativo nas lojas de celulares, Apple Store, Google Store, para você assistir as aulas offline. Vai viajar, não tem rede, baixa as aulas no seu celular, assiste offline. Tudo isso para você. Aguarde, o site novo já já vai entrar no ar.